É muito importante estar hoje aqui no Camões a renovar a colaboração entre o Santander e o Camões nesta questão que é tão importante para a divulgação e para a promoção da nossa língua e da nossa cultura. É um protocolo que se vai traduzir certamente em um número maior de bolsas. Há um caminho novo que é o Bolsas para Estágios em Empresas. Tem sido até agora muito bem utilizado. Eu gostava de salientar isso. É uma parceria sólida, embora tenha só mais ou menos dois anos, mas é uma parceria que, pelo menos daquilo que diz respeito ao Camões, do nosso lado, nós estamos dispostos a continuar e a prosseguir. Porque, de facto, as parcerias que resultam melhor são aquelas, no meu ponto de vista, que apresentam resultados concretos. E esta parceria entre o Santander e o Camões e o Instituto da Cooperação e da Língua é, sem dúvida, uma parceria que tem apresentado resultados muito concretos. Em benefício das pessoas, em benefício da língua, em benefício das empresas. Portanto, digamos, ganhamos todos. E o Camões está muito satisfeito com esta possibilidade e com esta confiança que o Santander lhe oferece através deste programa.